Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar a vocês a comida que eu mais amo de fazer aqui no Brasil que é um doce feito com a rapadura chamada puxa-puxa, ok? Vou mostrar para vocês os ingredientes. Estão aqui os dois produtos, um copo de água americano e a famosa rapadura. A rapadura misturada com um copo de água americano e vai ao fogo para derreter. A rapadura misturada com uma barulha com a rapadura. Com a rapadura misturada por um pouco da água. A rapadura misturada com uma barulha. Micaọcada com uma barulha misturada. É uma barulha misturada. Vamos lá. Gente, olha a delícia que ficou o puxa-puxa. Hum, delicioso.